Vou aqui Terei surat nahi jisimene Voh dill hi kya Terei surat nahi jisimene Voh aanki kya Terei surat nahi jisimene Voh dill hi 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 kya Terei surat nahi jisimene 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 BIN JOD KE BATI KABHI JALTÍ NAHI HÊ BADAL BEINA VARSAD VARASTI NAHI HÊ BIN JOD KE BATI KABHI JALTÍ NAHI HÊ BIN JOD KE BATI KABHI JALTÍ NAHI HÊ HÅ वो मन्दिर क्या Tेरी मूरत नहीं जिसी में वो آँखी क्या Hum 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 Não é o jeito que você está A CIDADE NO BRASIL 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 Não é o que você está dessa O que você está aqui Não é o que você está da vida Oh, é o que você está aqui Não é o que você está na vida Amém Amém